Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos de tu hoje pela minha casa. Hoje eu quero mostrar um pouquinho da minha casa. Aqui, quem acompanha meus vídeos já sabe que é o meu terraço. Esse aqui é o meu terraço, olha, gente. Meu jardim, como sempre, muito lindo. O meu xodó é aqui esse terraço, ali o sol, bem na porta. Então, aqui desse lado também é outro jardim, né? Ali está a minha bicicleta, a rede pendurada, a moto aqui do meu marido. E ele fez essa bagunça aqui, colocou o capacete na minha bancada. Ali eu tenho um pé de planta que eu amo. E vamos que hoje o tu é dentro de casa. Olha aqui, desse lado fica essa plantinha também. Gente, esse aqui atualmente é o lugar da minha casa, assim, preferido. Que eu fico sentadinha aqui, dá pra ver o céu e é muito bom ficar aqui. Então, vamos lá. Essa aqui é a minha porta de entrada. Sejam bem-vindos à minha casa. Essa porta faz bastante barulho no vento. Aqui começa logo aqui com o tapete da crocheteira. Vamos organizar. Gente, aqui é a minha casa, minha queridinha casa. Aqui está desse lado o sofá. Aqui o sol, nessa hora o sol ainda bate aqui, tá certo? Meu sofá. Aqui eu tenho esse sofá. Essa parede aqui é uma textura. Não sei se dá pra vocês verem, gente. Acredito que sim. Aqui é uma textura. Essa parede é uma cor meio creme, né? Meio amarelo. Um amarelinho, um tom de amarelo bem claro. Dá pra ver aqui, ó. Com a parede. Aí desse lado eu tenho essa parede aqui. Aqui o teto com esse lustre. Ali está o crucifixo que eu ganhei. Um presente. A minha irmã. Aqui desse lado eu tenho esses dois quadros. Olha, gente. Aqui colocou cerâmica. Aqui viu o vídeo da reforma. Viu que eu coloquei cerâmica. E ainda falta meu marido pintar a parte de cada parede branco. Olha como está o teto também. Gente, essa parede aqui é o quarto das minhas crianças. Mas assim, eu não estou ainda preparada pra fazer o tour completo. Então, hoje eu vou fazer o tour das salas e da cozinha. Que tanto vocês queriam. Olha, gente. Essa aqui é a parede da sala com cerâmica. Essa é a minha TV. Olha eu aqui. Oi. Deixa eu me abaixar. Olha, gente. Aqui é a TV. Está quebrada essa televisão. Aqui é a foto do meu baby. Meu Daniel. Aqui eu tenho esse presente que eu ganhei. Ali está a chave. Mas a chave, gente, tem o lugar aqui, ó. Aqui eu tenho esse porta-chave. A Santa Ceia. Aqui eu boto as chaves. Ali tem espaço pra colocar a cortina. Mas desde que eu fiz a reforma, eu tirei a cortina. A visão do meu portão. Ali está a mesinha da minha menina. Que ela estava brincando. Deixa eu fechar aqui a porta. Pronto, gente. Esse aqui é meu rack. Está precisando trocar já. Vejam como ele está embaixo. Bem ruído já. Carregador ali. Que eu estava carregando o celular. Então, essa aqui é a minha primeira sala. Tá bom? Ó. Geralmente eu coloco cortina, gente. Ela fica assim escuro. Geralmente eu coloco cortina. Mas eu não coloquei ainda. Mas eu vou colocar. Então, partindo aqui dessa primeira sala. Como vocês podem perceber, gente. Eu não gosto de muito móveis, não. Aí a gente vem pra cá. Gosto muito dessa parte aqui. Desses vidros. Desses vidros eu gosto bastante. Aí a gente vem pra cá. E aqui eu tenho mais outra sala. Eu tenho aqui essa mesinha. onde eu coloco esse crochê com esse lindo pé de planta. Desse lado aqui tem o conjunto dela. Que eu também coloco um igual. E outro pé de planta. Aí aqui eu tenho esse sofá que já tá velho, gente. Esse sofá eu tô querendo trocar. Tirar esse sofá daqui. Aqui está, gente. Aqui está, gente. A minha relíquia. Olha. Daniel, Ana Isabela e Felipe Freitas. Esses são meus tesouros. Eu coloquei aqui. Gente, não ficou lindo? A foto deles aqui. Aqui é o sofá. Como eu disse pra vocês. Olha como já tá o sofá. Precisando trocar. Aí nessa sala aqui, ó. Desse lado. Tem a porta ali do meu quarto. Essa porta aqui é a porta do meu quarto. A parede que colocou cerâmica. Eu já fiz um vídeo mostrando por aqui. Essa parede. Eu gostei bastante, gente. Dessa cerâmica. Olha como ela é linda. Muito bonita, né? E aí falta fazer a pintura. Como lá na outra sala também, ó. Ali do lado. Essa aqui é a visão. Pra frente. Tudo lá que eu já mostrei pra vocês. Olha como é claro, gente. Dentro de casa. Por causa do sol, né? Olha, gente. Aqui eu tenho essa poltrona aí. Aqui eu tenho minhas amioculcas. Que eu já avisei vocês em outros vídeos. Que eu tenho umas amioculcas aqui dentro de casa. Aí me deram a ideia até de eu pintar com spray, gente. Esse vaso. Tá muito, muito sujo. Depois da reforma tudinho. E eu vou comprar pra colocar. Tenho aqui essas duas almofadas em costela de Adão. Foi também recente que eu comprei. É desse lado, né, gente? Acho que combinou bastante. Vejam como ficou lindo esse espaço. Aí aqui eu tenho outro sofá. Tenho muito sofá, não é, gente? Comenta aí se vocês acham que eu tô com muito sofá. Olha, já tá com problema ali esse sofá. Eu preciso tirar esse sofá. E essa sala aqui, aqui, gente, é a TV que tá funcionando agora. É um monitor. Ou uma TV. Nem sei como que dá nada isso. Eu sei que os meninos ficam jogando aqui. E agora eles conseguiram pegar a Netflix e colocar. Aí tá assistindo aí. Por enquanto, ó, nessa parede aqui das fotos. Tá assistindo TV por ali. Aqui tem esse quadro que eu gosto muito. Eu comprei esse quadro, gente. Original pelas mãos do autor do quadro. Do pintor. Maravilha, né? Era um sonho meu comprar um quadro original e eu comprei. A gente tem cada sonho, né? Só a gente que entende. Então, gente, essa sala aqui, ó, eu gosto porque ela é espaçosa. Mas, como vocês podem ver, é uma sala de jantar. Porém, eu não tenho nessa sala de jantar, eu não tenho mesa de jantar. Eu tenho, coloco assim, essas cadeiras. Porque, gente, no dia a dia, como eu tenho, né, três crianças. Então, isso aqui se torna bastante prático pra mim. Eu já tive mesa de jantar e não gostei muito, não. Aí vem essa parede aqui também, gente. Essa parede aqui também é com textura. Igual aquela lá, a primeira que eu mostrei pra vocês. No mesmo tom. Aí fica essas duas paredes com textura. Duas paredes com cerâmica. E essas outras paredes ali, pintadas de branco. Tá bom? Aqui é o teto também, ó. O mesmo lustre da sala. Da primeira sala. Vem pra cá na segunda. Comente se vocês estão gostando, gente, desse meu tour. E vamos para a cozinha agora, gente. Então, eu vou mostrar meu quarto hoje, porque eu não estou preparada. Olha aqui, gente. Aqui, ó. Inicia a minha cozinha. Quando eu digo não estou preparada, é porque eu tenho um pouco de vergonha. Tá certo? Ali está o garrafão de água. Não repare a bagunça. Geralmente era pra estar mais arrumadinho. Mas... Sempre tem uma baguncinha por aqui, gente. Eu falo logo a verdade. Olha, gente. Esse aqui é meu armário. Meu armário... Que eu mandei fazer. Gostei bastante. Aí, aqui embaixo do armário, eu tenho aqui... Aqui eu coloco os copos e garrafa. Aqui eu coloco esse mimozinho. Aqui, gente. É porque eu hoje fiz bolo. Olha, servida, pessoal. Na verdade, nem foi eu. Hoje eu fui o dia da faxina. Aí, minha cunhada que veio e que fez. Olha, gente. Bolo de chocolate é pras crianças levarem pra o lanche da escola. Aí, tô precisando de mais uma boleira. Pra colocar ali os biscoitos. Aqui, gente. Nessa tapoé. Vocês sabem, né? Que eu vendo tapoé. Então, eu gosto tanto de tapoé. Comenta aí, gente. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando minha tapoé. Isso aqui é o porta tudo. É onde eu coloco o pão, tá bom? Deixa eu afastar aqui pra mostrar. O meu mimo aqui que eu gosto. São as minhas taças, gente. Eu amo essas taças. Há muito tempo que eu queria comprar taça. E eu consegui comprar essas taças. Meu menino que colocou esses dois pires aqui. Mas não fica assim, gente. Esse pires aí fica só nessa tábua mesmo. Que é a tábua de jaca, né? E fica assim a minha bancada. Quando não tem bolo, né? Aí sai ali o bolo. O pote de biscoito também. Não deixo aí. Aqui o teio de pão. Aqui o micro-ondas. E aqui em cima do micro-ondas eu tenho mais um paninho de crochê. Gente, eu vou até fazer lá no canal do crochê. A resenha desse suplá aqui. Que foi autoria minha. Aqui tá o abacaxi. Que eu gosto também de colocar aqui em cima. Isso aqui já não era mais pra ter aqui. Coloquei no lixo. Era onde colocava o pão antigamente. E os meninos trouxeram de volta. Minha geladeira. Aqui continua o armário. Ali mais tapoé. E ali o armário que segue. Tá um pouquinho aberto. Muita coisa. A gaveta. A gaveta cheia, gente. E aqui. Aqui é o quarto do meu filho. Mostrar rapidinho pra vocês. Precisa... Ó, tem uma janela ali, ó. Que já dá pro quintal. Aí aqui é o quarto do meu filho. Dá uma baguncinha por ali. Guarda-roupa dele. Outro dia eu mostro com calma. Ali tem mais uma televisão quebrada, gente. A televisão daqui quebrou tudinho. Deixa eu fechar aqui. O quarto do meu filho mais velho, esse. Pronto. Aí aqui é a porta do quarto. Geralmente fica assim. Aqui eu tenho um garrafão, gente. Vou beber um pouquinho de água. Porque estou bastante cedo. Estava trabalhando ali no computador. Aí eu tenho um quadro ali que tá até troncho. Depois eu vou consertar. Pronto. Aí desse lado, a porta do quarto do meu filho. A fruteira com a água, né? O garrafão. Ali uma lixeirinha. Aqui meu fogão. Tem até comida aqui que eu vou guardar na geladeira. Porque é o almoço de amanhã que já tá pronto. Então, esse lado de cá. Aqui a porta da cozinha. E segue aqui a lâmpada da minha cozinha de PVC. Aí desse lado, gente, a porta da cozinha. E aqui a pia. A pia. Olha o tapete lá no chão. Essa aqui é a pia. Na minha cozinha. Aqui está mais prato pra eu guardar. Que foi o restinho do almoço. Ali é o meu banheiro. Vou mostrar pra vocês. É aqui. Minha mesa da cozinha. Que eu já gravei bastante vídeo aqui nessa escadeira. Na mesa. Então, gente. Comenta aí se vocês gostaram. Aqui, olha. Daqui a gente já tem uma visão. Pra sala. Pra o resto da cozinha. E aqui é o banheiro. Vocês querem ver o banheiro, gente? Banheiro simples. Deixa eu acender aqui a luz. Meu banheiro é simples. Mas vou mostrar. Porque aí fico devendo só o quarto. Tá bom? Ali é a parte do chuveiro. Do box. Aqui ficou o detergente. Que hoje a gente fez a limpeza. Meu vaso. Ali tem um crochêzinho. Aqui, ó. Crocheteira. O cesto de roupa suja. Mais um tapete. Isso aqui é a porta. Deixa eu vir pra cá. Porta do banheiro. Aqui o lugar de botar a toalha. E aqui o espelho. Eita, gente. Eu não vou me aparecer, não. Porque meu cabelo tá muito assanhado. Aqui tá... Aqui tá o espelhozinho. Aqui esse cacto, gente. Esse cacto, ele é natural, tá bom? Aqui a parte da pia. Bem simples. Escova. Pronto. Esse aqui é o meu banheiro. E aqui a cozinha. Esse lado aqui já mostrei da pia. Meu quintal. Outro dia eu mostro que tem roupa suja. Eu já li o cachorro, gente. Dá pra vocês verem o cachorro das minhas crianças. Esse cachorro sempre late muito nos meus vídeos. Outro dia, se vocês comentarem e quiserem, eu faço o tour pelo beco e meu quintal, tá bom? Mas meu quintal também tem um pouquinho de vergonha. Porque ele tá precisando de reforma. Gente, essa aqui é a minha casa. Essa aqui é a minha cozinha. Essa mesa é muito pequena. Eu tô pretendendo comprar uma mesa nova. Pretendendo também tirar um desse sofá, daquele sofá ali. Pretendendo tirar aquele sofá e colocar outro móvel ali. Não sei o que fazer. Se compro uma mesa de jantar ou não. Comentem aí, gente. Se vocês acham que eu devo comprar uma mesa de jantar. Ou deixar o espaço mesmo assim pras crianças. Essa aqui é a minha cozinha. E é isso, gente. Esse aqui é o tour da minha casa. Minha casa que eu gosto muito. Outro dia eu mostro pra vocês meu quarto. E o quarto das crianças que eu fiquei devendo pra vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Deixa o like. Comenta aí se você gostou da minha casa. Do tour. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.